Música Nos encheram de comida e informação Nós cedamos a malícia e a destruição Ensinaram o consumo como diversão Não terá desigualdade e a poluição Eles tiraram energia para reagir Esperando acomodados ver tudo cair Os filhos abandonados sem educação Esperando inanimados por alguma ação Não diga que nós somos os únicos culpados Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou mais um exemplo da nação Eu sou o porta-voz da geração que nasce Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Não somos resultado da razão Nós somos a real revolução que nasce Luz em cheiro de preceitos e contradição Nós mudamos os conceitos pela distração Ensinaram a mentira e a contravenção Prefirmem tranquilidade e alienação Esconderam nossas armas para reprimir Nossa busca pela própria razão de existir Perdidos no anonimato de uma multidão Aceitando o destino de escravidão Não diga que nós somos os únicos culpados Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou mais um exemplo da nação Eu sou o porta-voz da geração que nasce Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Não somos resultado da razão Nós somos a real revolução que nasce Não diga que nós somos os únicos culpados Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou mais um exemplo da nação Eu sou o porta-voz da geração que nasce Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Nós somos resultado da razão Nós somos a real revolução que nasce Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou mais um exemplo da nação Eu sou o porta-voz da geração que nasce Oh, eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou o restaurante Bravo 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 Bravo